Você quer saber um pouco mais sobre a história do Brasil de uma forma bem aprofundada desde o tempo da descoberta até os dias de hoje? O livro Brasil, uma biografia de Lillian Schwartz e Meluisa Starling, é uma excelente pedida. São 500 páginas de uma excelente leitura e que vai fazer você se aprofundar bastante na nossa história. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, e também faleceu por ter pescoço o infeliz, autor da gnocina de Paris. A obra Brasil, uma biografia, é importante porque ela vai te introduzir a novos personagens. Só que a ideia do livro é contar a história do Brasil como se o Brasil fosse uma pessoa. E quando você lê sobre qualquer personagem, qualquer pessoa importante da história, você não vai ver sobre como outras pessoas eram quando nasceram e até morrer. Você vai ver sobre essa pessoa apenas no momento que ela é fundamental para a vida do protagonista da história. E o protagonista da história é o Brasil. Portanto, quando você for ler sobre um presidente, você vai ler basicamente no período em que ele foi presidente ou quando ele articulou um golpe ou algo do tipo. Você não vai ter um aprofundamento sobre o personagem e sim sobre o Brasil. Isso faz com que você conheça novos personagens, você veja pessoas que foram impactantes em algum momento da história do Brasil e que muitas vezes nunca encontrou ele em outro livro. O livro segue a ordem cronológica e é muito bem dividido. Começa com a chegada dos portugueses, as primeiras impressões dos portugueses quando eles chegaram no Brasil e também como os índios foram impactados com isso. Depois passa pelo ciclo do açúcar, do café e do ouro, abordando muito bem detalhado como que foi todo esse movimento de trazida dos escravos para cá, como que eram as vidas das pessoas escravizadas aqui no país. E chega a falar muito bem também sobre todas as revoluções. No livro você vai encontrar as revoluções desde as menores até as grandes, que são as mais conhecidas. Enfim, você vai ver um pouco sobre os reinados, como que a vida dos brasileiros era naquele período, como estava se desenvolvendo, o que aconteceu, quando se transformou em república, se isso teve algum impacto. E chega a contar até os dias de hoje. Vai passar pela ditadura, o café com leite e a redemocratização. A produção tem aproximadamente 490 páginas somente de história e dessas 210 se refere apenas ao período colonial, o que mostra como essa fase da nossa história é fundamental para você entender como que o Brasil está hoje. Como eu disse, o livro conta como se o Brasil fosse um personagem, uma pessoa. E, basicamente, o Brasil colônia é como se fosse a infância, a adolescência, até o início da fase adulta do Brasil. Foi lá que o país se formou e foi lá que surgiram os principais problemas que duram até os dias de hoje. Depois disso, são cerca de 90 páginas sobre o primeiro e o segundo reinado e 190 no período de redemocratização. O livro vai até poucos anos depois da volta das eleições diretas. Então é isso. Uma boa leitura. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil. Enquanto isso, se inscreva no canal, continue assistindo, que tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!